Pessoal, Diego aqui trazendo as últimas informações do mundo rodoviário de passageiros para vocês. Neste vídeo vamos destacar a Buscar, que apresenta novo ônibus panorâmico DDNB1 na Latibus em São Paulo. As informações são do portal Ônibus e Transporte. Confira todos os detalhes após a vinheta. Pessoal, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Pessoal, mais uma vez, hoje eu não estou passando bem, eu estou sem comprar alguns remédios porque eu não tenho condições. Quero aproveitar esse vídeo e agradecer um seguidor que fez uma doação generosa ontem. E com essa doação vai ser possível eu fazer os exames que eu preciso com urgência fazer. Eu vou citar o nome dele nos próximos vídeos e agradecer de coração por esse gesto de bondade, esse gesto de solidariedade, de misericórdia e de compaixão. Hoje, pessoal, eu deixei de tomar alguns remédios que estão faltando porque eu não tenho condições de comprar. Por esse motivo, eu venho, através desse vídeo mais uma vez, pedir a você que tem condições de ajudar, de colaborar com o Pix. Eu vou deixar a chave Pix na tela. Se você puder ajudar, puder colaborar, é um pedido especial que eu faço a você que gosta do canal, que curte o canal, que não quer que o canal acabe. Eu preciso muito da ajuda de vocês nesse momento. Eu estou aqui deitado porque eu mal consigo ficar em pé, mas tenho muita fé em Deus que eu vou melhorar. A minha fé, ela é inabalável. Jamais vou deixar de ter fé. Fé e esperança. Se Deus quiser, com a ajuda de vocês e com a ajuda de Deus, em breve eu vou estar bem melhor. Eu agradeço a todos que estão ajudando, a todos que estão colaborando, rezando por mim, orando por mim, mandando energias positivas. Um forte abraço a todos vocês e muitíssimo obrigado. Um abraço, fique com Deus. A gente se vê. O modelo da família NB1 da Buscar surpreende com inovações e designer arrojado. Na última terça-feira, dia 6, a Buscar revelou o panorâmico DD, o mais novo ônibus rodoviário da família NB1, durante um evento de lançamento na Latbus Transpúblico, em São Paulo. A engarroçadora catarinense apresentou o double-decker, que possui a cabine do motorista mais ampla do mercado, entre outros atributos inovadores. Em uma apresentação marcante, a Buscar impressionou o público com a exposição de um panorâmico DD NB1, na cor beige pirulisado, montado em chassi Volvo 8x2 e outro na cor vermelha, com chassi Mercedes-Benz 8x2. A empresa também aproveitou a ocasião para exibir os primeiros modelos da família NB1, o Vistabus 345, com chassi Volkswagen, e o Vistabus 365, com chassi Scania. Após a cerimônia de lançamento, o diretor comercial, Paulo Corso, e o designer José Roberto Boyer, participaram de um bate-papo com jornalistas. Durante a conversa, Corso revelou que outros lançamentos estão previstos para completar a família NB1 no próximo ano. O novo panorâmico DD, juntamente com os modelos Vistabus 345 e Vistabus 365 da família NB1, estará em exposição no pavilhão 3, stand A41, durante a Latbus, até o dia 8 de agosto, na São Paulo Expo, na capital paulista. Se assistiu até aqui e gostou do vídeo, deixa o like para ajudar o nosso trabalho e também considere se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço!